A fragmentadora FR7061 da Eugin é excelente para uso pessoal em residência ou escritório. Possui abertura de 220 milímetros, fragmenta até 6 folhas de uma só vez em tiras de 6 milímetros. Ideal para quem quer agilidade, a FR7061 fragmenta a uma velocidade de 45 folhas por minuto. Garanta o sigilo de suas informações ao descartar documentos com o seu alto nível de fragmentação. O sensor de temperatura protege o motor da fragmentadora contra o superaquecimento. Quando atinge o nível máximo, o sensor desliga o motor automaticamente. Com um cesto de 11 litros, possui um ótimo tamanho para se acomodar em qualquer lugar. Para maior facilidade de manuseio, a chave seletora aciona o modo automático, reverso ou desliga o aparelho. Com potência de 140 watts, este produto está disponível nas versões de 127 ou 220 volts. Fragmentadora FR7061. Mais um produto com tecnologia de ponta e qualidade Eugin. Há mais de 60 anos, na casa de milhões de brasileiros.